Sete refraus de músicas que trutam na sua cabeça. Por exemplo, você acorda cinco horas da manhã para trabalhar e para estudar. Eu ouvi uma música só uma vez, porque essa música até a hora de você dormir. De noite, trutam na sua cabeça até de noite. Essas músicas são consideradas de tarde, porque trutam na sua cabeça. Agora vou cantar refraus de sete músicas assim, que trutam na sua cabeça. O link dela está na descrição para vocês comperem. A primeira música é a CRN. Não sei como que fala. A próxima música é o Ana Júlia dos meus irmãos. Posso ler algum nome espanhol, tarjetín, estrela. A música é de 1999. E a música fala sobre o amor não correspondido. A próxima música é a verdade que é uma retrafação de uma música internacional. Não faz tarde que não fique uma música internacional. Só na descrição, eu vou cantar só uma retrafação. Todo mundo deve se lembrar tudo. Só as cachorras, as preparadas, o paletro do Ponte do Titão. Fez muito sucesso e faz até hoje. O hit é de 2001 e todo mundo cantar essa música até hoje. Outra música de 2001 que faz muito sucesso é o hit. Ai, senhor de vergonha, ai, ai, seu te vergonha, tamir, som e o demô. Todo mundo cantou essa música, todo mundo que eu faz, é todo o planeta, terra. A música, vou reto com vários idiomas. Mas a punta é se sentir uma festa na testesça também. E me se pinar, calma, não é canto árabe. Esprocou o sucesso, tá tranquilo, tava por aí a fé. E fez tanto o sucesso que depois o Lucas no convidou ele para reclamar música e fez o sucesso. Se fosse gostoso, deixa o like e se inscreve até o próximo vídeo e falo.